E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, eu tô passando aqui no início do vídeo, tá? Pra convidar vocês e pra avisar que eu criei um canal no YouTube, tá? Chamado Jebala Live. Nesse canal eu tô com uma ideia de começar a fazer lives aqui no YouTube a partir das 19 horas, 7 horas da noite, tá? Eu vou tá deixando aqui o link na descrição, conto muito com o apoio de vocês aí. Se você tá vendo esse recado aqui no começo desse vídeo, hoje à noite, às 19 horas, já vai ter livezona lá, beleza? O nome do canal se chama Jebala Live, preciso muito do apoio de vocês. Eu recebo muitas mensagens diariamente, Jebala, faz live no YouTube, Jebala, vem fazer um teste no YouTube. Então eu criei esse canal pra fazer um teste, tá? E conto com o apoio de vocês. Se a gente bater mais de 300 pessoas aqui diariamente, eu vou migrar pra cá. Vocês sabem que eu faço live na plataforma famosa, então conto muito com o apoio de vocês, pra vocês virem pra cá, fortalecer, tá? Então vai lá, se inscreve e aguarda que às 19 horas a gente já tá ao vivo. Lembrando que os meus vídeos são gravados em live, então vocês vão ver a gravação lá, vão ver a gameplay, a zoeira, beleza? Conto com o apoio de vocês, o link tá na descrição, escrito canal de live e o nome do canal é Jebala Live, beleza? Tamo junto, um abraço, fica com o vídeo e mais uma vez, hein? Aguardo todos vocês lá. Valeu, um abraço. Não foi eu que te matei não, viu? Vamos morrer junto então, Jebala Sem Vergonha. Boa nada, toma aí, ó. Agora eu vou levantar, eu acho que ele morreu, mano. Eu tô só trolando ele, tá, galera? Eu sei que é um seguidor do canal, mas dá pra zoar, mano. Eu spawnei aqui na cidade e eu tava zoando, mano, encontrei o cara, velho. Vamos ver qual é que é. Acho que ele vai levantar também. Agora eu vou te pegar, tá aí. Aí, mochê da Spaw, peraí, é, cara. Vou te ajudar, vou te ajudar. E aí, beleza, mano? Tô zoando você, porra. Qual que é o seu nome aí? Peraí, mano, não vai bater em mim não, porra. Tá maluco, porra? Vou te ajudar, não, só por um noco. Isso aí. Ai, faz de lixo, hein? Bem. E aí, mano, beleza? Eu tô ia me matar, hein? Ia não, porra, ia não. Quanto é? Só enchendo o saco. Dá pra onde? Não sei, acabei de logar. Nossa, velho, buguei, mano, na moral. Não conhece muito esse mapa. Aí, voltei. Quê? Tá com fome? Eu tava lá na... Eu tava lá em 9 grade fazendo um patrulhamento lá, velho. Ostensivo da polícia lá, mano. Aí, matei dois caras lá e chegou um terceiro meriante lá. O bicho era bom de jiu-jitsu. Me dominou, porra. Tá afim de ir pra lá? Bora, bora. Bora, bora. Bora o seguinte, né? O problema não é que seca esse monte de zumbi aqui, mano. É, tem que abrir e correr. Vamos abrir e vamos prender ele, vamos lá. No 3, foi, foi, foi. Achamos um cara aqui, galera, vamos ver. Prende ele aí, prende ele aí. Putz, vai dar ruim, cuidado. Ah, boa. Boa, boa. Ó, vou abrir na porta e ela vai socando. Tá, porra! Pega um que eu pego o outro. Boa, boa, boa. O que foi? Mais um só. Ah, porra. Ah, porra. Eita, foi mal, foi mal, desculpa. Foi mal, foi mal, porra. Vou bater, vou bater. Deu bom? Aí, ganha do caraca. Nossa, você tá sangrando, mano. Morre não, hein. Mas deixa aí que eu tô sem. Vai, vai. Ai, que delícia. Ei, como é que é seu nome? É Marcelo, brother. É Marcelo. É nóis. E da onde você me conhece, porra? Você falou Jebala, você me conhece da onde? Cara, minha... Tua voz, né, cara? Eu sei quem é tu. Não, mas meu nome não é Jebala. Meu nome é João, porra. Joãozinho, Joãozinho. Eu sou o primo terceiro do Jebala, tá ligado? É o Juarez, é o Juarez. É, Juarez. Ei, vamos lá então? Vamos fazer um lootzinho aqui, ó. Chega aí. Bora. Aí, galera, chama um seguidor aqui. Vamos fazer uma play com ele, mas é que vai rolar, viu? Vamos que vamos. Você tem poucas horas de DayZ? Eu? É. Eu não, eu tenho mais de 4 mil horas. Boa. O último cara que jogou comigo e falou que tinha 8 mil horas, só morreu, hein? Vamos ver se você vai representar. Vamos dar ali, tu vai ver. Vou confiar no cê, hein? Marcelo? Pô, tô passando fome já, hein? Pô, tem comida aqui, pô. Relaxa. Vai precisar achar um negócio pra abrir. Tem uma carne... Tem uma carne... Ô, Marcelo, entra aí, entra aí. Eu vou te puxar no Discord lá. Se você tem Discord, é mais fácil pra conversar, que se não o Zubi vai agrar. Beleza, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar. Vamos matar. É, vamos matar. Toma cuidado, ixi. Ai, fudeu. Tchau, 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 tchau. Fiz gramada, velho. Caiu! Boa, caralho! Aqui tá vindo, tá aqui, ó. Tá vendo atacar aqui, ó. Ó, tô molhado. É bom fazer o sorascão brabo, velho. Você ainda vai morrer de fome, vamos lá. Sobrevivência insana, hein, mano. Vou pegar os negócios, então. Nossa, o que que deu? Deu uma carne e uma gordura, bota, fecha. Pode crer. Não, a gente come isso daí e vai tentar pegar os outros. É. Tem uma coisa pra lavar a mão, lavar a mão, vai dar ruim, velho. Não, tem. A dona da boca, a dona da boca. A dona da boca é foda, porra. Não, ué, sobrevivência. É, vamos fazer a fogueira aí. Ah, as duas barrigas roncando. Boa, velho. Acho que a gordura vai dar bom. Vamos lá. Beleza, agora preciso arrumar só uma varetinha fina. Tem aí, você tá fazendo aí? Tô, tô. Faz o hand drill pra nós aí. Essas faquinhas aqui, ó. Melhor, velho. Não, não, hand drill pra acender. Pra acender. Ah, eu tenho o fósforo aqui, eu acho. Pera aí. Se não me engano, eu tenho o fósforo. Tenho o fósforo. Boa, GG. Vou pegar uma minhoca aqui, ó. Se achar um, né? Cadê uma fogueira, mano? Ah, tem que colocar um paninho, alguma coisa pra acender, né? Coloca uma casca de árvore, não dá. Acender, acender, acender. Vai dar bom. Caraca, sua sobrevivência é hardcore, hein? Começa a gordura aqui, meia-meia cada um, já era, né? Vai dar bom. Sim, sim, vai dar bom já. Dá pra não chegar até o resort ali. Aí no resort a gente já... Logo mais pra frente ali foram as outras cabras. Ah, então. Bem que elas não estão valendo muito, nosso fósforo. É, acho que é bom a gente só se rilar um pouquinho e começar a ir pra cidade mesmo. Eu tenho uma carne de lobo queimada aqui. Dá doença, eu acho. Vai, fogueira, fica pronta na hora do pôr. Boa, vamos lá. Vou tentar pegar uma outra cara. Vou fazer assim, enquanto eu assa essa aqui, aí a hora que você come um pouco e me dá um pouco na boca aqui, meia-meia, daí eu vou assar na outra, fechou? Beleza, beleza. Vambora, vamos se rirar, vai dar bom. Ah, as cabras estão deitadas aqui, eu vou tentar dar mais uma porrada no marrom. Marcelo, tem cara ali. É, eu vou dropar essa... Na bica d'água, hã? Dropar essa... Ele tá armado? Não sei, velho. Dropar essa BK pra esconder aí. Vou dropar essa BK aqui atrás. É, mano, ela tá na bica d'água aqui, ó. Eu tenho uma... São dois. É, são dois caras. Onde você vem? Ai, me viu. Ele viu o nosso treino aqui. Será que ele viu? Eu não estou com você. Ele viu não, né? Olá, mano. Olá, mano. E agora? E aí, rapaziada, beleza? 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 Olá, mano. Olá, mano. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Me deixa ver se eu perder minhas mãos. Olha o outro. Ele correu, correu, correu. Você tá falando no jogo, pô. Eu tenho que me relaxar, eu tenho que me relaxar. Segura a onda aí. Vai, 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 vai. Nós não vamos morrer. A pedida, vai. Go away, mano. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele é friendly. Friendly nada, porra. Tá maluco? Vamos meter logo. Friendly, friendly. Ele é só um e-mode. E o ataque me meteu. Mais, mais. Nossa, quase. O cachorro me deu um socão. Pai, heala, heala, heala rápido. Ele vai tentar vir em mim. Aí, eu vou pegar ele, vai. Aham. Toma. Toma, vagabundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me deu uma. Você rilou, você rilou. Você rilou. Aham, rebete. Cuidado, não fica perto de mim, não. Toma. Basta nele, basta nele. Boa. Vamos rilar. Nossa, deu bom. Esse daqui tem loot, hein. Boa, cara. Cuidado, hein. Beleza, já era. Matamos os caras. Caraca, boa, Marcelo. Tô só o pó, tô, mas deu bom, velho. Caraca, como é que tá a sua vida aí? Ele tá no vermelho, hein, mano. Tá de boa aqui, eu tô subindo tudo. Depois a gente vê de loot. Ele tem comida aí? Acho que tem uma barrinha de cereal aqui. Eu só preciso de comida, porque se abaixar minha comida, eu vou morrer. Dropei no chão. Dropei no chão. Me rilá aqui, peraí. Boa, caraca. Jogamos muito agora. Levamos os dois. Deixei aquele ali peladinho, para que ela ia ser besta. Deu a barrinha. Boa. Pega essa faca aí, pô. Caramba, cara. Tamos os gringos no suco, velho. Tá, tem uma soda aqui também. Não, pode tomar, pode tomar. Já deu, já. Vou tomar água agora. Ah, tem uma frutinha aqui no chão. Pega então que eu tomo a soda. Não, não. Agora você tá amarelando a comida aqui, de boa. Eu comei. Vou tomar água agora aqui. Boa, mano. Caraca, jogada por... Se fosse sola aqui, tava ferrada agora, velho. Sem chance. Foi 2x2, deu bom, mano. Como é que tá a água? De boa? A água tá branquinha, tá de boa. Vou tomar um pouco de água. Acho que é bom a gente seguir aqui para frente, senão os caras vão ir botar com sangue no olho aí. Será que eles eram amigos? Acho que eram, né? Peguei. Não sei. Acho que não. Pega o saco de salgadinho aí, que eu tenho a fruta que eu peguei. Boa. Ah, o zumbi vem em mim, cara. Vem em mim também. Ah, zumbi. Matei aqui. De boa. Tá amassando o seu som no Discord, tá entendendo? Tá amassando o zumbi, velho. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Não entendi que não tá vazando. Vai de boa, anda. Pode arrumar, pode se arrumar. Vambora. Pode falar mesmo aqui. Eu achei que era o zumbi aqui. É o seu aí que tá batendo. Batei ali. Não tem nada ali, velho. Eles tão aqui no prédio da frente. Ó, o tiro de AK. Eu aqui no prédio da frente. Tem um zumbi de um estilamento. Mas quantos caras são aí? Eu escutei AK. Só AK. Deve ter rasgado os caras tudo, mano. Eu tô bem zoado, velho. Tô debilitadaço aqui. Mandar real pra você. Tô bem debilitado, mano. Me morrer daqui e ali. Eu não achei nada no hospital, não. Nem bandagem rápida. Tô te vendo correr aí. Você? Não. Tem um player chegando no Discord. Não, não é eu. Você tá onde? Eu tô dentro de uma casa verde. Numa casa marrom de dois andares. Na esquina ou não? Ah, dois prédios atrás. Atrás dos tiros. Tá, então tem cara aí que foi do seu lado aí. Do lado da escola. Porta dupla azul. Ele foi aí do seu lado. Porta marrom. Ah, que tem sacada. A porta marrom, você tá? É, o zumbi agrou em mim. Agrou em mim aqui. Vou abrir agora. A porta tá de trás. Não, não, não. É eu aí. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Ah, tá. Beleza. Abra a porta pra mim que os caras estão nas casas da frente. Eu tô ferrado, mano. Se o zumbi bater em mim já era. Eu não consigo... Eu tenho que me inquilar aqui. Eu rio, então. Tô aqui. Eu entrei aqui, tá de boa. O zumbi tá indo atrás de ti. Não, eu fechei a porta aqui dentro. Tô aqui em cima. Tô tranquilo. Tem comida aqui, hein. Salgadinha aqui, pra precisar. Tem que dar um tempo aqui, mano. Tipo uns 15 minutinhos, 10 minutinhos. Poder só o sangue subir aqui, véi. Cuidado, hein. Bater no zumbi os caras chegar aí. Só o pó, cara. Tô aqui dentro, aqui na porta dupla. O zumbi é grande de novo. Tem comida aqui, ó. Salgadinha. Caraca, véi. Minha vida não sobe nunca, véi. Não, eu tô de boa. Tô de boa. Pô, come, come, come. Ah, tem cara de AK na cidade. Então, eu tô lembrando que tá bom. É, vou tentar matar esse cara, hein. Foda eu tenho que matar ele de longe. Porque ele tá dando tirinha até machucar ele, né. Ele chegar perto e vai meter bala. É o seguinte. Tá. Tem muito zumbi na cidade também. Tem que tomar cuidado. Ó, tem um cara também que chegou peladinho na casa do lado que a gente entrou aqui, viu. Que eu vi ele pulando o muro e entrando nela. É isso que vai ter que ruxar na gente. Entrei na outra casa do lado, hein. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo aqui onde eu tô. Aqui no mercadinho tem dois caras. Um de chapéu e o outro não sei do que, ó. Chapéu de cowboy. Se ele parar, vou dar uma nele. Se ele parar, ele me viu, hein. Você que tá subindo aqui na casa? Não, eu tô. Ó, tem um zumbi que agrou, eu acho. Você tá aqui na casa ou não? Matei o cowboy. Tô vendo. Finalizei. Ai, tomei. Tomei de um. Finalizei o cowboy e tomei de um. Lateral, cuidado. Vou tentar voltar aí. Tomei de um. Tomei de um. Tomei de um. Tomei de um. Tomei de um.